Oi gente, tudo bem? Seu meu vídeo dá mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Kidani, do Acácio Cruz. Vocês recomendaram bastante essa música aí e eu fiquei, falaram pra mim assim, Kidani, essa mesmo que você... E botaram assim, tipo, essa mesmo que você tá pensando, eu não sei, Kidani é essa que eu tô pensando. Nem essa que você tá pensando porque eu não sei Kidani, Kidani, Kidani. Tem alguma piada hoje em dia entre os jovens com relação a Kidani, tipo, Kidani? Realmente não sei. Me falaram tipo uns dois ou três comentários sobre isso. A música lá Kidani, do Acácio, essa é a Dani mesmo que você tá pensando. Eu fiquei tipo, mas eu não tô pensando em nenhuma Dani. Mas a música é do Acácio Cruz, gosto do Acácio Cruz, já reagiu a outras coisas do Acácio Cruz aqui no canal. Quer dizer, eu não sei quando esse vídeo sai, né? Então, talvez eu tenha reagido, talvez não. Tá bom? E é isso, vamos ver o que ele trouxe aqui. Caso você não assiste o canal, se inscreva, deixa o seu like que ajuda bastante. Me segue lá no Instagram também que eu sempre posto nos stories quando sai vídeo novo e eu faço votação toda segunda-feira pra gente sair na semana seguinte. Então, vocês podem votar lá em algumas músicas e eu reajo na semana seguinte, que tem mais votação, tá bem? Na descrição aqui do vídeo tem alguns links meus e link da minha Twitch também. Então, caso você queira aparecer lá no Twitch, querida me seguir lá, tô querendo chegar aos meus seguidores. Aparece lá, me segue, tá bem? Caso você queira deixar um sub lá, também ajuda muito. E geralmente quando alguém deixa um sub ou um donate, eu priorizo a música. A pessoa tem direito de pedir uma música, eu priorizo ela pra sair já na semana seguinte aqui no canal, tá bem? Ou seja, realmente só aparecer pra ficar conversando com a gente lá. Pessoal, é muito legal, a gente tá batendo papo, geralmente jogando alguma coisa junto também de vez em quando, assistindo os vídeos, tá bem? É isso. E vamos assistir o vídeo. Música pequena tem dois minutos. Tá bem? Começa com o beatzinho já nojento. Música Tá bom. Essa é a piada que vocês fazem hoje em dia Que Dani Caraca, meu Deus do céu, onde é que o mundo vai parar Não tinha essa piada quando era moleque Eu não lembro disso Tinham outras parecidas com essa que eu não vou falar agora Que tem umas que são inclusive impróprias No canal vai ser desmonetizado Mas Tá bom Entendi Tá bom Meu Deus do céu Eu pareço com um Zóifo mais galé Minha vez vai chegar no Força Colégio Um turista pesado igualzinho, mas é fã Com fogo gelado parece arruia Eu tô contando essa gana infinitamente A caixinha virou matemática Conas e conas e conas Envada em minha casa Procura do drogas e implode A caixinha virou matemática 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 Será que cê lembra da Dani? A Dani fica que eu uso o Armani Invento pra ela o valor dessa peça Será que cê lembra da Dani? A danificada que eu dei na sua Esquece Se o cê não gostou vai tomando seu Só um blefe Não manda sorrir igual o Chess Papacada quebrando sua defa Topando no mapa meu sexo Essa blusa combina com o Kevin Empilhando, empilhando, empilhando igual a Steph Chess O Akash sempre com as letras mais pesadas do que o resto do pessoal Ele faz um trap, trap mesmo Só que com referências, cultura pop e coisa geek do modo geral Gosto muito, como eu falei Eu não gosto de pessoas que fazem coisas diferentes também Pra gente não ficar sempre só numa linha, numa linha, numa linha Tem que ter alguém que faça alguma coisa diferente de vez em quando Eu lembro quando eu fui reagir ao Akash Ou alguma música assim Quando eu reagir ao M.H. Rap Fui fazer uma live na Twitch E aí o pessoal virou e falou Pô cara, não sabia que você ia reagir ao M.H. Rap e tudo mais Estava reagindo ao pessoal de música geek lá E eu falei Não, mas eu gosto É porque o pessoal tem gente que tem preconceito Eu falei, é preconceito de quê? Ele fala que não gosta Que ele fala às vezes palavrão na música Ele fala umas paradas que às vezes o pessoal não gosta Acha meio impróprio Falei Pô gente, pelo amor de Deus Cara, é beato, é purista Pô, pelo amor de Deus Não tem isso Eu sou no Rio de Janeiro, cresci Ouço muito mais rock do que outras coisas Mas gosto de funk, ouço funk Então assim É Pessoa chegar ao nível de tipo assim Ao no urso isso aqui Porque tem letra Pô, o cara tá fazendo coisa muito pior Provavelmente na vida dele Mas quer fingir pros outros Que ele é um cara Certinho Para com isso com a outra, ligado? Reage a música dos caras Que é boa pra caramba Pelo amor de Deus Beat simplesmente nojento A letra muito boa Como eu falei O Kidani Eu não tinha lembrado de alguém ter usado isso perto de mim A danificada É realmente uma coisa que tem no meu círculo de amigos normalmente Esse Kidani Vai ter agora É Obrigado a todo mundo que comentou Obrigado a todo mundo que pediu para reagir a música do Akashi E é isso Recomendem mais coisas do Akashi Já tem outras coisas aqui para eu reagir também Mas recomendem coisas que vocês querem que eu reaja dele também Obrigado gente, é isso Caso você não assiste no canal se inscreva Já passamos uns 5 mil inscritos aí Queremos chegar a rumo aos 10 Então se inscrever me ajuda bastante, tá bem? Deixa o seu like aí também Caso você não me siga no Instagram Me segue lá também Me deixa o nome aqui do canal Rodney Rossi na descrição aqui do vídeo Tem aqui na descrição do vídeo Junto com os links meus E também tem o link da minha Twitch Como eu falei que quiser aparecer lá Jogar com a gente Ficar conversando com a gente Deixar um sub para pedir uma música Qualquer coisa só aparece lá Tu quer chegar aos mil seguidores também Então se você quiser só chegar lá E deixar o seguidor e não aparecer nunca Eu vou agradecer também Mas aparece lá Porque o pessoal é muito legal E a gente vai sempre lá Batendo um bom papo Tá bem? É isso gente Eu tô rindo aqui porque essa música Ficou na minha cabeça E a letra Obrigado gente A gente se vê no próximo vídeo Valeu